é, o trabocão deu resultado, o bicho chegou afastado da pipoca olha lá a bucha lá tatuzão caiu mas correu longe rapaz, eu achei ele uns 30 metros para baixo aí mas rapaz, morreu a paleta dele e o danado correu acho que era carregado de chumbo fino olha aí, o bichão funcionou